é bom olá pessoal bem-vindo eu sou o Dan Robson de manado já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e vamos ver gente nossa angústia a nossa espera a coisa tão sonhada será que tá chegando ao fim rapaz cabelo receber um hot fix aqui vim correndo para vocês aqui que é o seguinte eu vou apertar o ESC aqui eu vou vir aqui em opções vou vir aqui em sistemas e vamos dar uma olhadinha aqui dá uma olhadinha o que temos aqui no cantinho gente olha aqui olha jogabilidade de multiplataforma ligado ou desligado tá ativado ai meu Deus do céu se é que é para valer se é que é o sonho vamos dar uma olhadinha aqui deixa eu só mudar de monitor para dar uma olhadinha lá o que o posto de E tá dizendo vamos pegar aqui no posto de E tá dizendo seguinte gente ó a equipe alcançou outro marco de desenvolvimento do cross plataforma né e cross play com as últimas atualizações hot fix entre usuários entre usuários né a equipe alcançou outro marco de desenvolvimento tipo da de plataforma certo com os updates hot fix que é bom lançar a chegou a hora do primeiro teste público de Xbox e PC para os olhos do Xbox PC esse post tem o objetivo de informá-lo sobre o nosso local dedicado sobre isso aí vamos dar uma olhadinha que temos aqui deixa eu ver o que tá se fazendo aqui vamos dar uma olhadinha aqui tá seguinte gente por enquanto o cross play aqui tá 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 em teste público né PC Xbox tá gente PC Xbox aqui ó show show seguinte gente quem tiver algum amigo aí de Xbox chegou hora de testar tá chão vou tentar na live chamar o pessoal de Xbox para continuar com a gente vamos ver o que vai dar rapaz eita vai ser uma bugaiada porque seguinte né meus amigos de Xbox trago para você um monte de bugs do PC e vocês de Xbox traz um monte de bug para gente vamos ver que vai dar então acho que tá liberado tá tá liberado aí corre jogar com os amigos aí então mais uma vez quem for de Xbox e PC dá para jogar junto aí beleza bora aí bora jogar então mais uma vez ó gente não esqueça você tem que vir aqui ó tá e deixar ativado aqui ó jogabilidade show de bola então bora deixa aqui nos comentários se você conhece algum amigo de Xbox entra na nossa lives na live na Twitch e também na nossa livezinha no Facebook game tá aí foi aprovado lá já tá tudo ok então estamos fazendo uma vida na Twitch e no Facebook falou e bora jogar aqui trai nossos amiguinhos aí rapaz do que é Xbox e console aí agora por enquanto PC e Xbox só né é rapaz PS4 tem que esperar um pouquinho calma calma que eu achei essa coisa que eu falei eita bora jogar gente boa deixa aqui no vídeo já corre corre com a chão amiguinho no Xbox joga com a gente aí vamos ver que vai dar aí rapaz vai ser uma bugaiada meu Deus do céu